E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, seguintes, tamo de volta com Crash Bandicoot 4, vamos seguir da próxima fase. Tá lá o Crash com toda a sua malemolência, mas não é com ele que a gente joga essa fase, pelo que percebo. Pelo que percebo. Mas eu não tenho certeza, porque eu tô jogando o game pela primeira vez com vocês, não tenho spoilers, tanto que eu achei que a gente ia finalizar o game no vídeo anterior, não foi o caso. Vamos seguir, ver o que vai acontecer, o que vai rolar. A diversão presente estará junto da rima e do uso da mesócrise. Utilizá-la aí, a mesócrise, ok? Vamos lá, meus queridos e querida. Meus queridos, minhas queridas. Vamonos. Só quero ver se esses metidos sabem defumar uma cara. Ah, eu tenho uma informação pra vocês. Meu Deus. A informação é, temos poucas vidas. 89 agora com a que a gente ganhou. O que é muito triste. Eu queria mais. Enfim. Nossa, destruí, meu. Aê. Apanha a cara. Ou não. Ahn. Que medo. Isso aí. Valeu, meu querido. Oh, 90 vidas agora. Vai embora. Aê. Ixi, isso é problemático, hein. Eita, tá atravessando o cenário, mano. Pode isso? Peraí. Valeu, queridão. Peraí. Ué. Aí, beleza. Deixa eu pegar você. Oh, eu tô com receio aqui, hein. Isso. Destrói tudo. Que medo. Bom, pelo menos aqui a gente... Melhor não ficar pensando nisso. A gente tá pegando bastante vida, né? Caraca. Peraí. É bom a gente pegar um poder, ó. Aê. Pelo menos pra gente se garantir. Como é que eu faço ali, hein? Nossa, eu puxei isso sem querer, meu. Ah, deixa quieta a vida ali. Ok. Esses nitros aqui. Bom, aquele nitro, ao ser destruído, que ficou pra trás, perto da vida, ele vai destruir a vida, né? Ué. E os caixotes que caíram ali, em teoria, também... Ah, eles estão aqui de volta. Ok. Eles também seriam destruídos ou não, né? Oh, medo, cara. Não! Eu não mirei ali, jogo. Ah, cara, tá de brincadeira, velho. Tem que fazer tudo de novo porque eu mirei longe e o negócio expirou errado, cara. Ah, mano. Ah, só pode estar de brincadeira com a minha linda, maravilhosa, esbelta face, caraca. Pô. Tá de brinquedo, eu meti-me, meu. Não acredito, cara. Vamos lá. Isso. Então, posso bater nele aqui? Posso. Ah, ok. Agora sabemos como derrotar o inimigo. Isso é excelente. 94 vidas. Posso já afirmar que eu morri de propósito? Ixi, deu ruim, hein? Que eu morri de propósito pra gente poder coletar mais... Aê. Mais vidas? Nossa, eu arrisquei demais ali. Enfim. Vamos seguindo. Pô, derrotamos o otário ali, hein? Ok. Olha isso aqui. Boa, Duduzinho. Aê. Aê. Aê, meu. Vamos lá. Tem mais um aqui, não tem não? Eita, aqui não deu certo. Valeu. Destruir isso tudo aqui. Eu não vou pegar aquela vida ali, porque não vai dar mesmo. Isso. Tá, licença aí, meu queridão. Esquivando. Isso. Eu vou destruir aqui, ó. Assim. Nada porra ali. Então vamos descer. Quer ver que vai ter um checkpoint bem aqui? Posso abrir uma unidade em um aeroporto? Eu sabia, mano. O jogo, ele conspira contra mim. Posso seguir por aqui? Creio que não. Aê. Vamos lá. Aê. Beleza. Tá derrotado o meu otário. Nossa, mano. Meteu a trivela ali, cara. Por aqui, será? Onde vamos, hein? Consigo nem saber qual que é o caminho correto da fase. Eita, caraca. Eu quero vocês. Eu vou seguir por aqui. Eu tô com medo de explorar o resto da fase. Que bom que a gente tá com 97 vidas agora, pelo menos. E descemos. Vamos lá. O foco agora é a gente seguir. Conseguir. Meu Deus. Meu Deus. Pra cá? Não. Pra cá? Meu Deus. Ali, eu quero. Mamãe. Boa. Aê. Joga longe. Tá. Aqui vai dar ruim, né? Arrisquei ali, hein? E pra lá? Nada? Putz. Pior que deve ter coisa pra cá. Ó o cristal ali. Meu otário. Se ferra aí, meu querido. Com todo respeito, é claro. Que ficou de... Explicitamente, de maneira exacerbada. Claro, né? Choribola. Aí. Porra aqui, né? Tô curiosa pra conhecer a culinária local. Espero que tenha pimenta. E fritura. Faz tanto tempo que a gente não usa ela. Eu nem sei como usar ela. Apanhou. Ok. Ok. Beleza. Ué. Pera aí. Beleza. Ah, é burro, mano. Nossa, é burro. É uma anta, cara, esse otário. Com todo respeito a mim mesmo. Ah, que que foi isso? O bicho tava tonto. O bicho tava tonto. Tava parecendo eu ali. Ah, cara. Isso. Tá, derrotou, derrotou. Bateu nele. Ah, eu apertei pra pular, mas ela não pulou, sabe por quê? Se aperta o botão do gancho e fica apertando pra pular, ó. Tô apertando, pula, pula, pula. Demora um tempão pra pular, mano. Ah, vem. Por favor, né, ó. Ô, Activision. Assim não dá não, meus queridos. Ah, aí é muito problemático. Destrói. Acerta o gancho, cara. Será que tinha algo ali pra cima? Tinha. E pra cima ela não... Não lança o gancho. Ah, cara, é vergonhoso isso. Ok. Aê, mano. Meteu a trivela, pelo menos. Assim? Beleza. Ah, sacaneou, cara. Ixi. A gente destrói, então, né? Vamos ver isso aí. Pulou, pulou. Ué? Pulou, pulou. Teleportou. Tá. Check ponto. Ixi, ali o cenário trollou, hein? Ali não... Ali quase fez cagada. Não reparei. Não tive noção de... O que era pra fazer? De profundidade. Aí, acertei dessa vez. Ali. Aê, meu rapaz. Muito bem. Saquei, saquei. Apanha, meu querido. Choribula. Muito cuidado aqui. Tá de brincadeira, meu. Isso. Assim fica mais fácil de perceber o quão perto a gente tá, o quão longe. Isso. Isso aí. Pegou, pegou. Pula. Meu Deus. Caraca. Que aflitivo. Entendido. Beleza. Era um checkpoint aquilo, né? Peraí que faltou um. Isso. Apanhou. Mandei pra reciclagem. Você tá brincando? Você errou isso? Que coisa patética. Aparece o ícone, a gente aperta o botão, mas por algum motivo na hora que aperta o botão eu não acerto o ícone. Aí é tristeza, né, meus queridos? Tá muito de sacanagem. E volto a repetir. Tanta sacanagem boa nessa vida. Os caras ficam aplicando esse tipo de sacanagem na gente. Ali foi vacilo meu, admito. Foi uma... Uma clara burrice. Aí. Beleza. Isso. Isso. Nossa, eu fui bem antão aqui, né? Mas pega, pega as protíferas. Isso. Vamos lá. Cuidado. Beleza. É, os trechos dela, nesse estilo aqui, não são tão difíceis, pra ser sincero. Até estou concentrado, tanto que muito não falo. Mas na rima eu me dou bem. E na hora de pular, infelizmente nem tanto. Isso. Ah, cagada sendo feita. Tem que voltar daqui, cara. Tudo porque eu quis destruir Cachotinho. Porque tem uma meia dúzia de Zé perdido que fala... Você não tentou destruir o Cachotinho. Ah, meu. Ah, caraca, mano. Zézão. Josefinas. Não irei agradá-los. Vamos lá, Cachotinho. Aê, aê, é nóis. Aê, é nóis. Nossa, muita habilidade. Desempenho magnífico. Aê. Muito bem. Muy bueno. Muy derecho. Fantástico. Aê. Choribula. Ali tinha que ter um checkpoint, hein? Isso, Dudu. Muito bom, cara. O que que tá acontecendo? Calma. Jogo, o que que é pra eu fazer aqui? Acho que era pra sair ali, né? Ali onde a gente acabou de sair, né? Deixa eu pegar isso já. Depois a gente destrói as frutíferas e as caixas. Porque aí toda vez que a gente morrer, a gente pode destruir as caixas e pegar frutíferas de novo, né? Eita, que deu ruim, hein? Talvez digam que foi sorte, mas foi habilidade ali. Até eu fazer cagada. É um sofrimento desnecessário, cara. Eu podia tá dormindo, sabe? Tirando uma sonequinha tranquila, alegre. Brincando com a minha filha. Mas não, eu tô jogando crash. Eu tô sofrendo de otário trouxa. Ah, cara, esse pedaço aqui é sacana. Não. E assim, como que eu vou zerar o jogo com apenas 95 vidas? Ah, véi. Era pra esse trecho e essa fase ser divertida? Era? Erraram, hein? Erraram no desenvolvimento. Ah, tá de sacanagem, cara. Tá horrorosíssimo, meu. Ela não podia pegar bem na beiradinha ali, mano? Nossa. Mentira que você errou isso. Parabéns. Excelentíssimo. Esse pedaço de fase, ó. Nossa, que divertido, cara. Poxa, meu. Tá muito legal mesmo. Eu adorei esse pedaço em que a gente morre sem parar. Mó legal. O pulo duplo faz a gente quase cair. O pulo simples não dá espaço. Hahaha. Muito bom, meu. Caramba, cara. Divertido, entretenimento. Hashtag tá legalzão. Ah, pula direito. Caraca. Ah, meu. Ah, cara. Hashtag diversão sem fim. Pelo amor. Dá a minha máscara. Ah, tá de brincadeira, cara. Que trecho chato do caramba, mano. Quem foi o infeliz que achou que isso aqui ia ser divertido? Pelo amor, mano. Cada desenvolvedor desse pedaço aqui, cara. Meu querido. Ah. Nossa, cara. Se ferrar, velho. Fase chatona do caramba esse pedaço final, meu. Cê é louco. Vamos seguir aqui. Mapa dimensional. Vamos aí. Fuga da cratera. Ainda na dimensão Snacks de 3023. Nossa, vai ser com o doutor neocortex. Ah, não. Já começa a dar palpitação. Ah, não, cara. Vamos ver. O que o destino nos aguarda. Nos espera. Por que o destino nos... Não nos resguarda de sofrimento, sabe? Nada ali, ok. Tinha coisa pra cima? Talvez. Jogo, por que que cê tá dando tutorial de novo, mano? Galera, 86 vidas. Mira direito, sua coisa burra. Aí. Caraca, velho. Fica mirando torto ali. Aí. Tá, pegamos vida. Cabeçada. Sentiram a precisão? Ih, será que tinha alguma coisa pra lá? Sei lá. Vamos aí. Tá, checkpoint. Eu aceito. Ah, entendi. Que legal, cara. Foi bem legal isso mesmo. Gostei de ver. Aê. Nossa. Tia da mãe. Entendi. Peraí, peraí, peraí. Aê. Aê. Mamãe. Ok. Ok. Ah, passou dois em seguida, velho. Ah, era três. Tem que decorar. Vou observar antes com atenção, né? Em vez de ser otário com pressa. Aqui é um só. Tá, ali era um só. Ok. Ah, era quatro. Quatro. Horrível, cara. Ok. O que tem aqui em cima? Ah, ficou um negócio pra trás e vai ficar. Ok. Ah, não! Ah, não, cara! Pelo amor! Ok. Pegue essas frutas, mano. Ai! Isso. Vamos. Vida. Quanto que é aqui? Quase que eu me dei mal de novo. Não me persegue, jogo. Aê. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah! Ah! Ah, tá de brincadeira. Um, dois, três, quatro, cinco. Como que é pra fazer? Assim? Ok. Entendi. O inimigo que tava acima da gente foi atingido pelo raio que eu tava mirando. Reto. Muito bom, cara. É isso que eu queria mesmo que acontecesse. Um, dois, três, quatro, cinco. Caraca. Ah, mano. Isso aqui é o suficiente pra gente subir? Ah, eu apertei, cara. Ele até começou a se mexer, velho. Ah, você tá de brincadeira com a minha face maravilhosa, linda. Sedutora. Meu caramba. Vamos. Vamos destruir. Pera aí. Aê. Ah, cara. Mas eu apertei um pouco mais cedo, né? Porque o jogo deixou bem claro que se eu apertar na hora correta ele começar a se movimentar eu vou ser prejudicado. O que é isso, mano? Vamos lá. Ok. Aê. Ah, agora você resolveu o que quer funcionar. Entendi, cara. Ha, ha, ha. Muito legal. Ele foi bem pertinho do inimigo só pra ser pego que nem um otário. Meu caraca. Ah, velho. Seu careca fedido, mano. Ah, velho. Que trecho abominável, mano. Caraca, é que eu vi, né? Eu vou lembrar disso, meus queridos. Querido nada, não é querido mais. Um dia, por mim, vocês já foram queridos. Agora não são mais. Meu Deus. E agora? Vamos? Ah, glória a Deus nas alturas. Ah, não. Caiu muito rápido do além, velho. Ué. Ok. Nossa. Aquela carne de choromela tava divina. Ah, por favor. Quem fez aquilo? Fogo alto demais. Por isso ficou borrachuda por dentro. Crows tá mal feita também. Eu gostei do picles de Wumpa. Cortez, seu burro. Como você não pensou nisso antes? Meu Deus! Meu Deus! Ah, caraca! Onde está o meu Deus agora? Ah, deixa esses caixotes, velho. Meu! Ah, caraca! Mano, eu não consigo ter ideia do que está acontecendo aqui, cara. Não dá para ter noção de distância, meus queridos. Ali não parece que a gente tinha encostado na plataforma? Mas aí não deu para dar o pulo duplo. Alguém me explica. Não vai conseguir explicar. É incapaz de explicar. Ah! Ah, caraca! Do caramba! Dos caraibas, tudo caraibado, mano. Tudo... Nossa, tudo caprichosamente... Ah, velho. Não posso falar nada. Vamos lá, meus queridos sujinhos. Ai, caraca! Foi muito divertido esse pedaço aqui. Nossa, aquela hora em que a gente não tem para onde pular e é obrigado a morrer, ó. Nossa, foi excelente mesmo. Ali então que a gente encosta na plataforma, mas não dá o pulo duplo. Nossa, está maravilhoso mesmo. Que belo trecho de gameplay, meus filha da mãe do caraca. Ah, velho. Ah, velho. Ah, não, mano. Não, cara. Não, não. Caraca. Vamos lá. Adivinhar para onde tem que pular. Deixa eu sair dessa fase Mó fácil, mano Coisa ridícula Me dá uns pedaços difíceis pra jogar Porque assim não dá nem graça, mano Caramba Vamo aí Tem um outro jeito De quebrar nosso ciclo de batalhas Interminável Eu posso voltar para o início Posso desfazer Meu maior fracasso Está falando de você, Crash Tchau, tchau Vandicoots Ok, para onde vamos Para os primórdios Para antes da criação De Crash Bandicoot Eita pirombas Ilha do Cortex 1996 Processamento De nitro Que da hora Vamo aí Tamo com 82 vidas, galera Cheguei ao nível patético De talvez mudar O primeiro dígito Para 7 Já pensou? Nossa, imagina ser ruim A esse ponto Humilhante, cara Vamo lá Processamento de nitro Ai meu caraiba Essa música Vocês de novo Vocês dois parecem chiclete Larguem do meu pé Bo Quem foi que invadiu Minha frequência particular Super secreta O que? Quem é esse? Esse impostor Você não reconhece A sua própria cara? Eu vim do futuro Para alertar você Tentar transformar O Crash Bandicoot No general Do seu exército Não vai dar certo Sua máquina Garçante Monstro Embryo Chame os guardas Por que eu temo Em não me ouvir? Vamo lá Atenção, Lacaios Temos o meu impostor Entre nós Ele é idêntico a mim Olhe os brilhantes Lame-os como bananas maduras Péreo de rato Topeira Com interícia Obra de arte Parece meio periculoso Aqui né Tá Nossa aqui tamo na água Hein Não vai colocar choque Na água Meu querido Licença aí Nossa como é bom Voltar a jogar Numa fase Que tem um jeito Normal É algo pra cá Parece que não né Licença Licença Nossa E aí Ok Eta mano Caraca Boa Dudu Cadê o checkpoint Que eu tô precisando Ok Eu nem sei como que eu acertei aquilo ali Mentira Foi super proposital Obviamente Aí Peraí 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 A gente tem que descer né Quase Nossa A gente perdeu um poder ali Ah cara Eu tinha que adivinhar Ah não Sacanagem Que lerdeza que você é meu amigão Ô vocês viram uma vida ali Aê Ah mano As caixas de nitro aparecendo ali Foi sacanagem Ah não Ali foi burrice Não foi sacanagem Ó Otário E trouxa Se um giro tiver rato Eu vou chamar eles de otário E trouxa Sacanagem Eu fui estrela E fui me ferrar Ah meu Aê Aê Tá vamos lá Beleza Very fácil Very, very fácil Tem nem como errar aqui Ah errou cara É ruim Pô da primeira vez A gente quase foi perfeito Até o fim E agora a gente se ferrando Isso me chateia Muito Não, não, não Seu ruim Caraca Ah não Não, não Não Sabe o que isso se chama? Irustração cara Irustração de estar sendo sacaneado O jogo conspirando Contra nós Aê Vamos lá Inverte essa porcaria Dessa gravidade Ah, mas seu check Apareceu um check point Eu não preciso check point extra não O jogo Tá achando que eu sou ruim Meu? Aqui não é leão não Pelo amor de Deus Me senti humilhado agora Aê 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 Beleza Ok E aí O que aconteceu Jogo? Como que ele não fez esse pulo Ainda mandei dar pulo duplo Mano Essa parte aqui do jogo Ela tá mais frustrante Por imprecisão Do que por dificuldade E agora eu não tô nem Zando falando sério Ah Morre meu otário Beleza Sai do caminho Check point Destrói as paradas Sério? Ah Ah Sai fora Nem quero cachotinho Ok Opa Essa fruta bonitona Eu quero Aê Sai fora Cachotinho é pros fracos Mano Adoro um cachotinho Isso É só porque eu quero O A máscara maravilhosa Quanto que tá mesmo? Dois Três Quatro Cinco Vocês ficam me interrompendo Eu quase me ferrei ali Sabe Deixa o cara contar Meu Deus Coisa perigosa Mano Olha o check point Licença amigo Nossa Aê 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 Isso Por aqui Por aqui Né Aí Esse zoom excessivo Aqui Tá fazendo com que eu não saiba Onde Onde eu tenho que seguir Meu Isso Boa sacada E aí Tive que pular Antes ali Pra garantir O grande sucesso Apanho Nossa Eu achei que Sacanagem Achei que não tinha espaço ali 81 vidas Que um milha Cara Cara caramba Cara cara Apanha Apanha meu cotoco de coisa Olha isso Que violento Cara Só pode estar de brincadeira Com a minha face Maravilhosa Licença nos otários Falando em otários Vocês já deixaram Like e compartilharam o vídeo Por favor hein Ele caminhou pelo lugar ali Que em teoria não deveria poder usar Que isso Activision Ah que isso Mais um check point Ah jogo Ok Vamos usar isso A nosso favor né Eita que tem bônus aqui Vamos ver isso aí Só ver mesmo né Porque vai dar tristeza Não vai dar vontade de seguir Ok Um Dois Três Quatro Legal Legal Muito interessante Ah entendi Ok Ok Ué Ué Ok Ah ok Vamos lá Beleza Choribula Licença meus queridos Ah Tava parado Quando é que se machuca Se tá parado o jogo Caraca mano Vou ter que ensinar física também Além de design de level Vamos lá Pelo amor Pelo amor Se você encostar uma faca Que tá parada Ela vai te cortar Não vai meu querido Não vai Ah que que você tá fazendo aí Pelo amor Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá Que revoltante isso aqui Que revoltante isso aqui Ah tomei dano ali Nem era pra tomar dano Tomou por burrice mesmo Sai do meu caminho Licença Aí meus otários Sabe quando dizem que Não tenho o que falar Melhor ficar quieto Por que que eu falo tanto então Nunca Não Eu tava no frame de invencibilidade ainda Jogo Você não conhece os conceitos básicos De gameplay Caraca Frame de invencibilidade Man Não entende de videogame mesmo Foi desenvolvido sem querer O jogo Geração espontânea Ae seus otários Vontade de cair Morrer de propósito Só pra passar dessa fase Fácil de novo Ok Processamento de nitro Meu Deus Caraca Caracaramba Caracara Ô meu caraiba Tá infinitamente Mais caraibado Do que da última vez Que eu falei A palavra caraiba Nessa vida Passageira Vamos Túneis tóxicos Vai ser fácil Essa aqui Tenho certeza Que vai ser ridícula De Ruim De podre De patética Da facilidade Mano Vamos lá Túneis tóxicos Inconformado Estou Vai mano Vai carrega Carrega logo Carrega logo Aie Por que você, eu, não fui escolher um Bandicoot? Se tivesse continuado com o Bombat, tudo isso seria diferente. Bombat, esse Bandicoot é forte, esperto e, acima de tudo, real. Ok. Eu queria um desafio, mas, pelo visto, a fase vai ser ridícula. Ok. E aí? Fase fácil, meu. Aê, caraca. Uia. Nossa, isso aqui é muito estilo fases do Crash original, que tinha uns pedaços assim. Eita, nois. Deixa a vida pra trás. Eu prefiro perder a vida do que perder a vida. Ok. Aê, meu querido. Ok. Beleza. Ah, tem que tomar cuidado com aquilo ali, hein. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Mamãe. Ok. Tá de sacanagem, né? Destrói essa porcaria. Aê. Nossa, que medo. Meu Deus. Mamãe. Aí. Nossa, galera. Que que é isso? Que fase fácil, mano. Me dá um desafio aqui. Eita. 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 Que eu não faço muita questão de fazer bônus. Isso é pros fracos, né? Então. É pra lá que a gente vai ou é pra lá? Ixi. Aê. Boa, Duduzão. Ah, não dá pra passar pra lá? Ok. Oh, meu Deus. Ok. Vamos, vamos seguindo. Aê. Mais um check ponto. Deixa quieto ali. Aê. Choribola. Choribola. Quase que deu ruim. Eu acho que devemos arriscar. E a fita pegar. Aê. Nossa, eu não vi o rato ali, meu. Mas quase que deu ruim ali, hein? Sacanagem, cara. Eu não queria. Eu não queria. Não creio, mano. Bom, a fita a gente pegou já. Sai do meu caminho. Aí. Caramba. Ah, deu ruim ali. Ah, meu. Eu tava indo sem morrer, cara. Aí o jogo fez ficar a gente uma vez, agora já era. Já era. Obviamente não foi culpa minha. O jogo zicou a gente, meu. Ok. Vamos lá. Destrua essas porcarias tudo. Ai, eu tava girando, cara. Eu tava girando e o bicho tava no alto, véi. Ah, jogo. Por favor, cara. O que eu fiz pra você não gostar de mim, mano? Como é que eu faço? Eu vou mandar um pergaminho de reclamação pra Activision. Ah, Eduardinho. Por favor, meu queridinho. Meu menino serelepe. Meu menino sabichão. Você tá perdendo muita vida. Demonstre suas artimanhas. Isso. Nossa. Mandou muito, ó. Tá, e aqui como é que faz? Pô, dá pra ir ali, hein. Aí, meu otário. Nossa. Não. Ah, cara. Ah, meu. Cara, caramba, cara, cara. Ô. Ah, não, carão. Ridículo. Morre. 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 Eu tava dando aula, cara. Tava dando aula de como jogar bem, mano. Agora eu tô dando aula de como ser um ridículo, velho. Aí, ó. Destrói, destrói. Colete aí as frutinhas. Elas são suas amiguinhas. Aê. Aê. Very easy, meu. Caraca. Eu sempre me pergunto De onde ele tira o celular Vamos continuar Vamos sim Cara A gente pega um jogo pra se divertir E o jogo é tão fácil Que não dá graça Castelo do Cortex Vamos lá, essa tá fácil Tá com jeito de ser patetiquinha Mas enfim, né É mais difícil cuidar da minha filha no supermercado Cheia de energia querendo correr Do que passar dessas fases aqui Enfim Vamos que vamos Carrega, carrega Vai logo, vai Você não vai me achar Teu Cortex Este castelo é um labirinto Só eu conheço as salas E as passagens secretas Como a que tem detrás do quadro do vovô Que abre Quando a gente aperta a fossa triangular dele Como sabe Ixi Uia Acho que eu vou ter que Aí E aí É isso? Ok Qual que é esse? Ah, ok Ah, eu não percebi Meu E aí Sai fora Não Não Ok Ok O que que eu fiz? Tá As frutíferas É importante pegar E eu vou entrar aqui Só pra isso aqui virar um checkpoint Porque eu não preciso Mas talvez vocês precisem Ok Ah, mano Ah, mano Estão por aqui Estão por aqui Estão por aqui Com os seus joguinhos Bateta Bateta Fora seu Não vi que era um cachotinho Aí é brincadeira mesmo Ah, não Ah, não Cara Não Filho da mãe Aí 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 que cai Caraca Isso Pulo duplo Isso Beleza Tem um checkpoint À direita Por que que eu Quero ir pra esquerda Cara Oh Oh Cagada sendo feita Ok 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 Beleza Nossa O jogo trollou muito Tirando o poder do nada Quase que eu me matei ali Sem querer Ok Ok Ah, meu Ah, meu Ok Trecho fácil Estoura logo essa porcaria Dessa temitinho Aí Ah, não Jogo não, cara Não Ok Ok Ok, bem legal Bem legal Realmente Realmente É bem legal Mário é bem legal Ok Eu não quero pegar aquela porcaria Daquele poder podre ali Que tá atrapalhando Nossa Vocês viram habilidade ali? É bom que tem um visto, hein E aí Ah, cara Para, véi Para, para Para Ok Ok Beleza E a humilhação Por que que você bugou na plataforma, cara? Ok Ok Foi tudo proposital Oxi Ok Socorro Para com isso Não me faça Socorro Alguém Temos um caso de clone do mal aqui Eu não sou um clone Eu Cara, eu não consigo Não consigo, véi Deixa eu compreender o que está acontecendo aqui Ah, que mentira Tem uma outra máscara ali É isso? O que aquela máscara faz? Que é tudo igual Tá Tá, mano Tá de brincadeira Ué Por que não pegou a máscara, cara? Ah, mano Meu Deus Nossa Pra que isso, Activision? Nossa, eu tô tendo dificuldade de compreender qual que foi o objetivo dos caras de fazer esse pedaço aqui Ok Ali é sacanagem que você aperta o negócio não dá tempo mesmo, véi Muito legal, cara Muito, muito legal quando a gente joga um jogo que a gente considera justo, né? Filha da mãe Aí Nossa, véi Nossa, véi Não dá nem pra processar a informação, cara Quem foi o infeliz que achou que isso aqui seria uma boa ideia, mano? Nossa, não Péssimo, véi Não, cara Não Ok Tá, é pra eu adivinhar qual máscara ia entrar? Ah Não Vai entrar outra máscara ali? Não Não, véi Não, véi Não é possível E essa música bugada? Que não tem, né? Não tem música Ah Coisa imprecisa do caramba, véi Ah Ah, véi Vai se ferrar, mano Eu quero a música, jogo bugado Ah, meu É muito zoado isso Se alinha o negócio direitinho, ele não é alinhado, véi Pelo amor, cara Ah Meu Deus Que coisa frustrante, mano O que que aconteceu ali? Meu Deus, eu não consigo nem enxergar o cenário à frente pra planejar o que eu tenho que fazer, cara Meu Deus, eu não consigo nem enxergar o cenário à frente pra planejar o que eu tenho que fazer, cara Nossa, cara Nossa, mano Nossa, velho Vamos lá Ok, vamos adivinhar o que a gente vai ter que fazer ali à frente Vamos Eita, caraca Eita, caraca Ai, que beleza Ah, isso é sacanagem demais, cara Nossa, véi Isso não é possível Os caras não testaram essa fase Porque se tá ficando sem música É porque eles não testaram essa fase tempo suficiente, véi Deve ter umas crianças chorando que não consegue zerar o jogo, mano E eu não sou criança E eu não sou criança Então não vai falar que eu tô Ah, errado Isso é errado, véi Vamos 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 lá Aí Jogo fácil Nossa, que fase fácil Que fase fácil Prefiro fazer mais difícil Mas tudo bem Tudo bem Eu aceito essa aqui, caraca Eu tô normal E eu insisto que eu sou normal E aqui O que reina é a pura normalidade Da tranquilidade Por que que eu quero fazer essa fase Eu podia ir naquela ali Que parece ser a última direto Sabe Mas não É otário É trouxa, mano É meio burro Um tanto quanto limitado Também às vezes afobado Vamos Caraca Vamos, né Ah, meu Não 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 Ah, cara Não quebra a louça Assim Digo 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 Ok Ué Ah, mentira Ah, mentira, cara Que você não sabe calcular A distância, véi Ah, pelo amor Vamos lá Esqueceu de atirar na caixa antes Ah, pelo amor de Deus, meu Não 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 consegue mirar direito Aí a gente perde tempo demais ali e morre Ah, cara Já não quero mais fazer essa fase aqui Não quero Ok Ah, não enxerga o cor direito O cara coloca um nitro ali, véi Ideia estúpida Caraca Me dá frutífera Aí Vamos lá Por quanto tempo isso fica ali? Ah Tinha que adivinhar que vai ter um nitro ali? Sério mesmo, cenário? Sério mesmo Meu Deus Mano, tamo com 48 vidas, véi Ok Aí Que sofrimento à toa, mano Aí Hã? Tem uma vida ali, ó Tamo com 50 vidas Ah, 50 vidas, cara Tá acostumado a ficar com 99, meu Vamos lá Ok Ok Bom, acho que eu vou ter que ir direto assim, né? Tá, eu acho que eu entendi Ai, que raivinha que eu sinto Já não vai mais ter vida ali Mas aí eu me sinto meio que na obrigação de pegar essas porcarias Porque, né? Senão a gente vai perdendo vida Caraca, velho Que saudade de jogar Dark Souls, mano Pelo menos o jogo é justo Caramba Não, não vai dar tempo ali Volta aqui, ó, tarinha Aí, meu querido Feioso do caraca Do caramba Isso Aê Que ideia ótima Tava longe, mano Presta atenção, jogo Calcula direito as distâncias aí, velho Pelo amor Vamos lá Caraca Colocou um checkpoint ali Ah, não Humilhante isso Mentira Tu não consegue esticar o bracinho E segurar direito o cenário Ah, meu querido Tá bom Não dá pra destruir o nitro assim Dá Ok Tá Como é que eu faço aqui? Entendi Ah, meu Ah, olha o checkpoint ali, mano Não Não Nossa, que jogo lastimável Caraca Não Passou do nível de entretenimento Chegou no nível de O que eu tô fazendo com essa porcaria Apelona Ok Ah, é mentira, cara É, tem que ser uma mentira mesmo Ok Fácil Peraí Tudo preciso aqui Vamos lá Que aqui é fácil Não Não Aff Revoltante Quem não jogou esse jogo Precisa jogar Pra ver a oportunidade maravilhosa Que é de sofrer na vida Meu Deus Aí, caraca Deve ter um jeito de eu conseguir me convencer Um Dois Três Quatro Cinco Ah, é brincadeira mesmo, cara É brincadeira, cara É brincadeira Esse jogo tinha que ser pra maior de idade, mano Imagina uma criança jogando isso Fica traumatizada o resto da vida, velho Um Dois Três Quatro Aí Ué, não dá pra atingir o bicho ali? Como é que faz aqui, hein? Tá de sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem Vamos coletar algumas frutíferas aqui Só pra ter Ah, cara Não Por que que é a mira, velho? Aê Isso Fácil Não dá Não dá pra acreditar nisso Um Dois Três Quatro Deixa eu te matar, ô seu otário É o que o jogo tá pensando Eu já entendi o que tem que fazer aqui Eu só não me conformo Ah, cara Não, 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 não Olha isso, mano A precisão desse jogador bom pra caramba Um Dois Três Quatro Cinco, mano Cinco murros na cara do cara Que teve a ideia de fazer essa fase Com todo respeito Sem violência Uns amorosos Caraca Sem esquecer que videogame é super diversão, né, meu Vamos lá Um Dois Três Quatro Dedos do pé quebrados Quando o desenvolvedor acordar no meio da noite pra usar o banheiro E bater o dedo na quina sem querer Ai Cadê o checkpoint? Disfarçado de mim, não é? Eu sou você do futuro, seu idiota Eu Eu não sou idiota Você é o idiota Idiota Eu não acredito que eu tenho que jogar isso aqui de novo, cara Nossa, como é bom ser burro, né? Vocês devem saber bem Conto no respeito a... Mentira Respeito Não, cara Não, para de estrelar, Eduardo Só para, meu querido Vamos lá Ai, sacanagem isso Sacanagem Sempre digo que tem tanta sacanagem gostosa, mano Os caras fazem a pior do... Pior possível Fácil Ok Pera, vou ter que adivinhar qual poder vai vir? Não Vai ser igual aqui Ok Ok Essa parte da fase é muito fácil Tem que ser muito ruim para morrer aqui Não Não Olha o fim da fase fácil ali, cara Por favor, meu indivíduo Não Ali foi ruimidade, minha mãe Meu querido Eu queria agachar no caixote E não mergulhar como um otário, mano Aí Tá, vamos lá Vamos que vai rolar Tá bem fácil Eu fiz cagada ali Hã? Pô, primeira vez foi tão mais fácil Primeira tentativa nessa fase aqui Ok Vamos lá Ok Sacaneou legal, meu querido Sacaneou legal Mano Eu preciso ensinar para os desenvolvedores O tipo de sacanagem que é boa Porque eles claramente não estão sabendo o que fazer da vida, meu Ele tem perdido o tempo deles com sacanagem que não é boa, mano Vamos lá Sacanagem Ué O que você está fazendo, meu querido? Não Você não tomou dano ali, meu infeliz Amo Não Não Ok A gente precisa de vidas A gente está com 34 vidas Ah Eu estava com o negócio de não perder De não tomar dano, cara Pelo amor de Deus, jogo O que eu fiz ali, hein? Ah, mano Ah Fase fácil, mano Deu até gosto passar de De passar duas vezes dessa fase ridícula Eu estou abalado Eu estou muito abalado Passado desmascarado 34 vidas Teve gente que desistiu de jogar esse jogo Chegou uma hora e falou Não, eu Eu não consigo manter a minha sanidade mental E passar disso aqui E desistiu Teve, né? Vocês fazem alguma ideia De como eu era teimoso? Sim Eu preciso impedir que ele faça vocês Mas eu não posso acabar com ele Porque isso me bateria Então isso significa que vou ter que matar vocês E aí? Ah Não é isso aí não, cara Ok Ok Para com isso Aí Tá, apanhou Meu Deus Meu Deus Tá bom Ele está usando o poder da máscara Contra a gente Ok Ok Apanhou, otário O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que atingir Eu tenho que desviar Suas fugas vão virar churrasquinhos E aí? Vira, vida, vida Virão Sim O mundo virou de cabeça para baixo Achou confuso? Desorientador? Cuidado para não queimar seus dois neurônios É isso aí Mas eu não consigo ter ideia de perspectiva, jogo Ok 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 Meu Deus Aí Caraca Ah Sacanagem Será que eu tenho que fazer isso aqui de novo? Meu Deus Não 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 Quando eu não quero tem parede indivisível Quando eu quero que não Ah, mano A minha vontade não é feita Aí Aí Caraca, mano Tá difícil de acompanhar É isso aí Eu nem me mexi tanto Eu tenho que decorar? Aí Aí Ah, eu apertei para dar o pulo duplo e ele não deu, mano Caraca Caraca Tamo com 24 vidas, cara Não é possível, véi Quer dizer As vidas extras que eu pegava Que era para ter ido além de 99 vidas Mas não 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 vinha, né Que saco de goeu, cara Nossa, falando sério É um muito mal equilibrado Esse jogo Do 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 Além O jogo fica ultra difícil, véi Ele era um desafiador gostosinho, sabe Ficou um desafiador Que, mano Exagerado, sabe Otário Entendi, era para adivinhar que apareceu um tiro ali do nada Pô, muito bom mesmo Eu apertei uma vez só o botão Por que que você fez isso duas vezes, ô Indivíduo Para com isso Aí Isso foi sacanagem, jogo Mais uma, né Mais uma, ô Infeliz Meu Deus Que jogo abominável Para com isso Para com isso Assistente, socorro Ué Aê Caraca Do nada a vida dele foi de 4 para 0 Deve ter sofrido uma lesão no lóbulo temporal Mas um inimigo derrotado só quer dizer uma coisa Ele se estrepou E eu venci A primeira ordem do meu novo general Será se livrar de você Estamos mais perto do que nunca Rápido Rápido, para o vórtice Mas Dr. Córtex O vórtice não está pronto A gente não sabe o que pode acontecer Outro fracasso Explica muita coisa O que vocês vão fazer comigo? Parece que alguém está precisando tirar umas férias Antes ele não consiga criar mais encrenas Aproveite os confins do universo Vocês pediram e o Dingosteiner está de volta Venham provar os deliciosos pratos inspirados das minhas viagens interdimensionais Sinta um ar fresco com o nosso novo salão inovador de apenas 3 paredes Dingosteiner, saudável e seguro com o selo D De delicioso A vez que o D é um selo de irregularidade sanitária e não significa delicioso Por fim, rapaz Onde que ele está, hein? Tá quase, tá quase Pega um Umba! Vitória, Umba! Yeah! 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 Hey Crash, só tem 5, 4, 3, 2, 1 Ah, ok Um gesto bacana Este jogo é uma obra de ficção Qualquer semelhança com marsupiais, máscaras falantes, cruzamentos de dingo e crocodilo Ou cientistas do mal com baita cabeção, vivos ou mortos, é mera coincidência Você não deveria ter jogado este jogo se tem Alergia ao Umba, alergia a marsupiais, medo de mundos paralelos, medo de plataformas em movimento Medo de plataformas paradas, medo de continuações, medo de coisas esmagadas, medo de coisas que quicam Medo de superciência, medo de coletar coisas, medo da nostalgia dos anos 90, dificuldade de entender paradoxos temporais, dificuldade de perdoar as pessoas, dificuldade de escolher um restaurante quando alguém pergunta o que você quer comer, dificuldade de lembrar onde estacionou o carro ou barriga sensível Para mais informações sobre os bandicoots e a dieta, o habitat, o acasalamento, listas de presentes e o número que eles causam, visite uma biblioteca ou pergunte para sua avó Eu não sei se ela sabe alguma coisa sobre os bandicoots, mas ela é muito sábia e vai adorar conversar com você Os criadores deste jogo de maneira alguma endossam o Jingles Diner e sua comida, que pode provocar descargas transdimensionais, fendas intestinais, tosse ou um patológica, furúnculos, parasito ou cosmáticos, teletransporte aleatório para linhas do tempo piores e miado incontrolável como um gatinho durante reuniões importantes Qualquer exibição, distribuição ou cópia não autorizada deste jogo resultará em desenvolvedores muito tristes E por que você ia querer deixar a gente triste? A gente sempre falou muito bem de você, a gente até disse que o seu corte de cabelo novo ficou ótimo, mesmo achando que o comprimento ficou esquisito Os personagens de Crash Bandicoot ficam no Insane Beach Resort, que é um tronco com musgo em cima, mas o musgo é bem macio, então até que você dorme bem O que foi? A madame não dorme em tronco? Desculpa, majestade, vai querer um café da manhã continental em vez do punhado de formiga do pé da árvore também? Credo, tem gente que nada tá bom Me dá só um minuto Pronto, agora eu posso continuar Os eventos deste jogo são absolutamente 100% canônicos, mas se você não gostou deles, então tudo isso foi um sonho Ok Que jogo maravilhoso E que mundo final Absurdamente desbalanceado em relação ao resto do jogo, meu Deus Não, sério, a galera que jogou o game zerou também Vocês não acharam que os caras exageraram no fim? Eu até curti, mas acho que eles deviam ter deixado esse exagero Para umas fases especiais, não Para um trecho obrigatório, eu acho que legitimamente vai ter gente sem conseguir zerar o jogo Pelo menos no modo retrô, né? No modo moderno aí eu não sei Mas ainda assim é capaz de ter gente de não conseguir zerar o game no modo moderno, meu A gente ficou com 99 vidas o game quase todo e no fim acho que eu zerei com 19 Cê é louco, Manolito? Que que é isso, meu? Mas enfim, da hora demais, curti bastante o game, espero que vocês tenham curtido a série Se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu super agradeço, ajuda demais o meu trabalho Aqui no YouTube Sigam-me na Twitch, twitch.tv.brksedu Galera que estiver empolgada para a nova geração de consoles Não se esqueçam de se inscrever no canal E ativar o sininho, deixar o sininho barulhento para não perder nenhum vídeo Aqui do canal que vai ter muito conteúdo de nova geração Quando vocês ativam o sininho, não se esqueçam de deixar as notificações do app do YouTube habilitadas Se você ativa o sininho, mas bloqueia a notificação do app do YouTube, meu querido, você não vai receber notificação Aí não adianta reclamar que não está recebendo notificação apesar de ter o sininho ativado Porque né, meu querido? Vamos ao raciocínio E... e é isso, show de bola Jogo maluco, insano Curti a minha experiência com ele Mas foi tenso, hein? Tenso para meu caraiba Meu caraiba, ele ficou insanamente caraibado Não do jeito que eu gostaria Mas... isso aí pessoal, tamo junto Muito obrigado... eu não consigo falar mais Muito obrigado pela atenção de todos Tá, vamos falar de Crash, ó Gráfico, show de bola Trilha sonora, maravilhosa Efeitos sonoros, excelentes Dificuldade ao longo do game, maravilhosa Dificuldade no fim do game, desbalanceada O boss final foi fácil, mais ou menos Mas as fases finais foram difíceis para o caramba A dublagem ficou muito boa A tradução também Gostei, gostei muito Show de bola Galera, obrigado pela atenção de todos Eu vou ficando por aqui É isso aí, valeu, falou Tchau, tchau Tchau, tchau